à aúんです aonde estou aqui ó pescolar na argel naida fez um trato lá véi e depois um trato lá não tá aquelas graia comendo tremedeira caramba lá não tá caralho com um pouco de mim tem uns porco passando ali ó vamos ver se eles vêm muito longe não dá uns 50 metros aqui lá por aí uns 50 metros sentado a ferramenta está aqui ó o escape do lado e eu tô aqui ó se der certo a gente posta aí depois beleza tem um trem quebrando cana lá no meio já mas quando começa a quebrar assim demora a vir tá louco ó Obrigado. Beleira pura. Vou lá sangrar o trem, gente. Falou. Deixa eu ir lá. Eu achei que era... Esperando parear pra pegar dois. Mas não deu certo, não. Deu certo pegar dois, não. Ficou um trem grande lá. Vou lá ver se é porca, se é cachaça. Tem que ir lá ver que trem que é. Né? Até que fim, consegui pegar esse trem. Tomara que seja porca, né? O porco. Olha lá. Porcona magra, rapaz. Tá magra, hein? Olha. Tá muito magra, não. Porcona, beleza. Malona. Falou. Do... Java 44. Aí, galera. Consegui embarcar porca. Tá aí, ó. Mostrar muito, não, aqui. É melhor abusar de sangue. Vou pegar pra casa agora. Cuidado, bicho. Beleza? Falou. Eu... Esperia parear pra mim atirar. Se parar e pegar duas, varou. Mas não... Pegou outro, não. Que eu... Fui atrás ali, não... Não vi sangue nenhum. Pegado outro, não. Beleza? Falou. 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 Falou.